Hoje iremos jogar Hockey no gelo. Então, quem melhor que uma lontra viking, né? Ô, Jim, está ao nosso lado! Vambora! Vou pegar já o escudinho aqui. Eita, 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 sai! Aí, consegui defender. Caraca, no último segundo. Aí, beleza. Com licença aí. Ó, ó, ó! Caraca, melhor goleiro! Melhor goleiro! Aí, beleza. Deixa eu me afastar aqui. Voltando pro gol agora. Pronto. Nó! Vem, pode vir! Viking com o escudo, hein? Quem diria! Aí, ó, aí, ó! Jogando pra lá. É agora, nossa chance! Contra-ataque! Ah! Nossa, tomei um soco! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Tá vindo aqui! Beleza! Aí! Joguei pra lá! Vamos lá! Ah! Não! Não! O Harry Potter ali! Conseguiu acertar! Cara, usando magia é fácil, né? Levioso! Bora pro segundo round! Vamos lá, pegamos aqui! Já vou defender! Beleza! Aí, ó! Bati! Driblei o cara sem querer! Nossa! Pô, o cara me jogou! Não, peraí, peraí, peraí! Ah, Harry Potter! Vamos indo aqui! Vamos lá, vamos lá! Vou tentar fazer o gol aqui, ó! Ah, sai da frente! Ah! Não, ó! Quase dei o chute! Toma! Tirei! Aqui! Boa! Com licença, desculpa aí! Bati no meu amigo! Vamos lá, vamos lá! Aí, ó! Tô levando, galera! É agora! Ponte! Aço! Caraca! Qual a habilidade? Driblou um! Driblou um mago! E... Golaço! Pula! Não vou ficar no gol dessa vez, né? Vamos tentar um ataque! Aí! Toma! Beleza! É agora, é agora! Opa, opa, opa! Nossa, me enrolei aqui, ó! Ah! Não! Acabei passando o disco! Tudo bem! Vamos lá, vamos lá! Caiu o meu chapéu, mas não tem problema! Sai, Harry Potter! Nossa, impediu o Harry Potter! Ele me acertou, mas eu me pedi aqui! Nossa! Não! Nossa! Bateu em mim, velho! A gente fez um gol antes, e agora a gente deu uma vacilada! Calma, ainda temos tempo! Ainda temos tempo! Beleza! Foi pra lá! Acho que eu vou pegar um ângulo aqui, ó! Agora! Qual é do escudo? Ah, peraí! Esse aí não é nosso! O cara pegou nosso escudo, velho! Beleza, tá pra lá! Não! Ah, galera! Nossa, a gente tá tomando uma surra, na verdade! 4x1! Beleza! Tá na hora de jogar sério agora! Toma! Nossa! Tá, vambora, vambora! Vamos lá! Vou acertar ali! Vou chegar aqui, ó! Toma! Por cima! Beleza! Não! A corujinha tava ali, velho! Não, não, não! Ah, consegui impedir! Joguei o meu corpo e consegui impedir! E o gato de botas também conseguiu ali, ó! Boa, gato de botas! Aí! Deitei um! E deitei o outro! Vamos lá, vamos lá! Nossa, me derrubaram aqui! Vambora, vambora! Acelerando! Ainda temos 3 minutos e 50! Dá pra fazer pelo menos um gol aqui, ó! Não! Me soquearam! Vamos chegar! Aí! Consegui jogar! É agora, galera! É agora, é agora! Tô sentindo! Tô sentindo! Opa! Ih! 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 Foi! Golaço! Mais uma pra nós! Eu vou ter que chegar saltando já, ó! Foi! Nossa! Aí! Toma! Mais um! Golaço! Caraca, é o craque do time Head Trick aqui no disco! É inacreditável! Indescritível! Vamos lá, mais uma vez! Rumo aos 4 gols agora! Nossa! Vambora, vambora! Toma! Beleza? Perfeito! O Harry Potterzinho! Nossa! Vamos lá, vamos lá! Beleza! Passou por aqui! Passaram pra mim! Chutei pra lá! Vamos lá, vamos lá! Aí! Nossa! Alguém acerta! Boa! Nossa! Bateu na trave! Aí! Boa! 4 a 4! Conseguimos recuperar! Acredita no time! Será que der virada a gente consegue? Vou pegar aqui! Pera aí! Nossa! Não, não, não dá! Vamos ficar pro ataque! A gente tá bom no ataque! A defesa não era tanto! Toma! Deitei todo mundo! Aqui! Não! Bateu no escudo do cara! Ali! Vai ser gol! Nossa! 5 a 4! Que virada! Desculpa aí, gato de botas! Engraçadinho! Vamos lá, pessoal! Vamos lá! Nossa! Passou aqui! Tira! Beleza! Me deitaram! O cara tá pulando em mim, velho! Chutaram! Tô tentando dar a volta aqui! Vamos ver se eu pego o rebote do disco! Só esperar o momento certo! Tá! Veio aqui mesmo! Tirei pra lá! Agora a gente joga aqui, ó! Não, não! Nossa! Bateu em mim! Boa! Gato de botas tava com o escudo! Foi pra lá! É agora! Passou pra mim! Beleza! Toma! Não! É agora! Nossa! Pra lá! Aí! Vamos, vamos, vamos! Resbala muito isso aqui, velho! Não é à toa que é gelo! Não! Só esperar aqui o rebote! Vamos lá! Agora, agora, agora! Nossa! Vai, vai! Sai da frente! Ah! Consegui! Nossa! Ah! Coruja tá aqui! Ela tá perto! Aí! Boa! Deitaram ela! Não! Passou! Vai, 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 vai! Tô ficando cansado? É, mais ou menos! Aqui, vamos jogar pra longe! Nó! Tomei um soco! Vai, gato de botas! Ajuda! Tem gente que tá ali! Nó! Fizeram um gol! Eu ia falar que tem gente que tá esperando ali, ó! 5x5! Que acirrado, galera! Que acirrado! Vamos consagrar aqui! Vamos tentar! Vamos tentar! Beleza! Chutou pra lá! Aí! Boa! Acertamos! Deixa eu esperar o momento! Calma, calma! Aí, ó! Uh! Tira isso pra lá! Beleza! Ó! Tá vindo aqui! Toma! Tá! Bateu lá! Beleza! Pegar um ângulo! Não! Passou por mim! Vai! Resbala! Resbala! Gira! Tá! Jogaram pra lá! Toma! Tirei! 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 Agora! Agora! GOL! 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 ASSUM VITÓRIA! Com 4 acertos no disco! Rumo ao gol! Vitória certeira! GOL! GOL! Tamo aí, ó! No palco! Vitoriosos! Com 4 gols de disco! E... Me deitaram aqui! GOL! GOL! E partiu o fliperama! Vambora! Sai correndo aqui! Já vou pegar essa arma! Perfeito! Nossa! Toma! Aí! Eu vou derrubar o cara! Toma! Mas eu quero derrubar esse piratinho aqui! Pera aí! Vou pegar um ângulo! Toma! O cara não dormiu com essa! Vamos lá! Ajuda aí, samurai! Beleza! Derrubaram o cara ali! Toma! Vamos bater! E... Toma! Caraca! Deitei os 3! Mais uma! Toma! Aqui! Toma! Que a samurai respeita! Quase que o tubarãozinho acerta a gente! Vamos girar aqui no meio de todo mundo! Beleza! Toma! Opa! Nossa, velho! Tá vindo os 3! Batalha lendária! Tem até viking aqui! Cavaleiro! Pirata! E que tema mais leve do que cavaleiros versus samurais! E... Gira! Oh, me acertaram! Não sai! Olha esse viking! Vai pra lá, viking! Aí, toma! Vamos lá! Toma! Tirei! Agora vamos pegar ele aqui, ó! E... Vai embora! Beleza! Ele tá tentando pegar nossa arma! Conseguiu! Vai vir atrás da gente! Vamos lá! Ah, errei! Tá voadora! Vamos lá, vamos lá! Não! Foi acertado! Beleza! Pelo menos a barreira ali terminou! Vamos levantar! Ah, tomei do outro samurai! Calma aí, samurai! Não deixa o cara! Boa! Não deixa o cara! Aí, tirei ele! Tira, 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 tira! Ai, eu vou matar! Vamos lá, vamos lá! Nossa! Me deitaram! Pegamos ele aqui e tiramos pro lado! Beleza, ele morreu! Se foi! Vamos lá, vamos defender! Agora eu vou tentar chegar do outro lado aqui, ó! Calma aí, calma aí! Toma! Acertei o avalador, eu não sei se pegou em alguém! Não, 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 não! Ai! Não deu, galera! Não! Ele vai conseguir! Ai, consegui bem na hora! Tirei o cara! Eu vou tentar pegar... Ah, eu faleci, velho! Se eles conseguirem um ponto, eles ganham! Eu vou tentar ir lá e destruir os pontos deles! Vamos ver se a gente consegue! Vamos lá, vamos lá! Missão agora! Missão! Beleza! Vamos pegar aqui! Ah, não, velho! Ele me tirou! Não podemos deixar! Não, pô, samurai! Ah, pelo menos deitaram o cara! Aí, boa, boa! Não, 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 não! Aí, aí! Caraca, tá uma loucura isso aqui, velho! Tá uma loucura! Toma! Beleza, tiramos eles! Ah! Tomei! Tá, o cara... Deu os pontos pros caras e eles ganharam! Ih, mandou easy ainda por cima! Depois dizem que eu sou burro! Infelizmente, a gente acabou não conseguindo ganhar e tá todo mundo brigando agora loucamente! Mas, bom, galera, a gente vai ficando por aqui! Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido! Não se esqueça aí de deixar o seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos! A gente não conseguiu vencer, mas, pelo menos, nos divertimos bastante! Então é isso, valeu e fui! Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho